E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, apaixonei na tentadona Zuei anime do canal do Barry, meus amigos, do Barry Vocês estavam pedindo bastante, tomou um vídeo pra vocês aí, abraço É isso aí, meus amigos, espero que vocês gostem Porque o David soltou um pedo aqui Nossa, a Sueli apodreceu A Sueli apodreceu, mano Deixa aquele like pra fortalecer Por favor, deixa aquele like merecer Olha o que eu faço pra vocês Para de ter... Não, para, para Só pensa a cara aqui dos meus amigos, eu não engano ninguém não Quem vocês acham que pensa, comenta nos comentários David ou eu A sinceridade tá no meu olhar Ah, o meu, ó Vocês sabem que eu sou um pra cá Você sabe que você é o David de Alisa, né? Somos 89 mil, então muito obrigado a todos vocês mesmo, meus amigos Só tenho a agradecer de verdade A gente tá fazendo live diariamente lá na Tui O link tá aqui na descrição, beleza? E vamos que vamos A sorte de vocês é que vocês só estão assistindo, né? Porque se sentisse o cheiro, vocês iam estar desmaiados Você ia cair com esse peito podre Com esse peito podre Vamos que vamos, meus amigos Então você vai ser um logo de ardeiro Deixa que eu aperteiço pra fortalecer, gente E ativa o sininho Pode perder nada, o que aqui? É melhor que você não Manda mais um vídeo Olha, meus amigos Ué, cadê seu mozão, hein? Eu não sei onde ele tá Ei, ele tá mesmo matando aula? Eita Ele vai chegar depois do almoço, tá? Qual o seu problema, Chikau? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, apaga a luz 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito bom O que é isso? A cara é muito bom A cara é muito bom E aí Mão少し Udeを太くしたほうがよいか Saco Ela tá sorrindo para mim Acho que gosto da minha pantera Peraí, onde é que cê vai? Oi Sakura, tudo bem? Nossa, morado Caraca, mano Pipipi 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 Pipipipi Pipipipip Pipipip Pipipip Pipipipip Você não está chegando. Você não está chegando. Você não está chegando. Eu vou só ir. Você tem que ir. Você tem que ir. Desculpe. 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 O que vai? Volta... Estou sentindo a passagem, não estão vendo? Como é que é? Algum problema, por acaso? Tem, tem. Você é de alguma espécie que não compreende a fala? Caraca, mano! Que aventura! O problema é que depois que eu uso essa técnica, acabo encolhendo! O que é isso? Meu Deus! F***! Caraca! Receba! Poco para mim? Nako-chan sempre está fazendo um telefone. Mas o que você está fazendo? O que você está fazendo? César. J progression? É muito certo! Meu Deus! Ai caraca! A missão errada! Vamos sair da próxima! Oh caraca! Ai caraca! O que você está fazendo? O que é isso? 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 O que? É um bom? É um bom? É um bom? Cacaroto! Vegeta! Vegeta! É um bom! É um bom! É um bom! Machista! Puxa! Que ânimo! Nossa! Que vontade! Que vontade! Eu não acho que dá hora! Mas eu não acho que dá hora! Como não? É muito legal! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jogos! O que é isso? Ele está a ver! Sabe o que é isso? Caraca! Não! Oh, é isso! Não é isso? O que é isso? Não! O que é isso? Caraca! Eu quero terminar a narrativa! O que é isso? Eu também estou cansado! Preciso sentar um pouco! Coitado Mano, ele só se ferra Mano, ele já está ficando há mais de três meses, então eu acho que é hora de eu te perguntar uma coisa Meu Deus, ele vai me pedir em namoro, é hoje que eu tenho enganado, é agora, é agora É hoje que eu tenho enganado Qual é o nome? Irineu Caraca Respeita a minha história, seu imudice Se eu imudice Meu Deus, ele está doendo Ficou o cara no cabelo da manhã Né Oxi 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 Mano, coitada Nossa Que isso, cara Mano Oxi Oxi Qualquer um de vocês que me chamar de corno bem aqui, eu quero assagar, se eu não voar em você Chame eu de corno, se eu não vetar mais você Ah Meus amigos, caraca, mano Essa daí do final aí, mano Que fala, se você viu que eu vou namorar pela internet Vocês pedem muito, mano Pra gente assistir esse anime, parece interessante Zero Two Zero Two não, Darlene Defende Defende, né Defende, é isso aí, né Ah, gente, tá engraçado esse zueira anime, viu Tá sensacional, muito Mano, zueira anime é que nem a gente fala Nunca perde a graça Aquela parte lá da menina que só deitou o cara no dedinho Mano, só no dedinho Outro que vocês pedem bastante Vamos ver se no futuro aí A gente acaba assistindo logo Opa A hot page Tu, tu, minha filha Tu, minha parceira Aquela parte também, meus amigos do Naruto Coitado, né Mano, ele só se ferra, mano Foi sentado ao lado da Sakura Mano, ela já deu logo uma Ele foi parar na árvore Ai, gente, a cara dele é muito bom Não dá, velho Aquela parte da escola também Que ele levantou assim Só deu uma nele Tá, ele achando que ela foi falar com ele É Coitado, meu Deus E até hoje, meus amigos Não terminamos ainda a Guerra Lígia A gente deu início e paramos Vamos ver se algum dia aí A gente volta em live e tem que terminar, né mano Começou, tem que terminar É isso aí, meus amigos Comentem pra gente o que você achou Qual é a site que vocês acharam mais engraçada Se não conhece o canal do Beryl Que tá aqui na descrição Ó, tá aqui, meus amigos E se você chegou até aí E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu logo Pelo seu feedback Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau